Por aqui, o sonho da casa própria que foi iniciado no terreno, pelos ocupantes das terras, foi tudo destruído. As telhas e madeiras que seriam para construírem as casas, todas foram jogadas ao chão. Após a morte do jovem, o clima por aqui é de revolta. A polícia militar é para fazer a defesa do cidadão e não fazer o que aconteceu, tirar a vida de uma pessoa inocente, uma pessoa que não era nem invasor, uma pessoa que estava trabalhando, que infelizmente correu junto com todo mundo e a bala veio atingir e levar até a morte. Vocês, policiais, é para proteger a gente, não é para querer inibir, querer atirar, querer matar, querer bater. Quem pode bater são os pais e as mães, não são vocês, eu vou ter no filho de vocês. Há meses, o local está sendo preparado para ser ocupado pelos manifestantes. No dia 29 do mês passado, os mesmos também foram retirados do local, mas retornaram à ocupação. Este documento de 2009, que é de ser registrado no cartório em Ribamar, mostra que o proprietário do terreno é o Antônio Cícero Oliveira Martins e foi vendido por R$ 6.700. Já o assessor da sede do Sampaio Corrêa disse que o terreno é pertencente ao clube. Hoje nós ocupamos essa área aqui, eles estão dizendo que são donos. Eu acho que eles não são donos, porque se fosse dono, eles tinham feito algum benefício. De acordo com os ocupantes da terra, um gestor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano compareceu na manhã de hoje para conversar com eles e ainda falou que não se tem uma ordem para a retirada deles aqui do local e ainda prometeu uma reunião no fim da tarde para resolver este problema. O velório da vítima, que morreu no confronto entre policiais e manifestantes, aconteceu na casa da sogra e foi marcado por grande comoção de amigos e familiares. Pagner, acorda para eu te ver com a filha. Pagner. Ele tem que perder a farda, sair da polícia, porque ele não está preparado para exercer a profissão. É um policial covarde, sabe? Policial que desestruturou a vida da família, sabe? Acabou, cara, acabou. Deixou uma filhinha de dois meses, sabe? Acabou a vida da família.